E como podemos ver, a semente da omburana não é dura, ela é macia, você pode cortar na unha, olha como ela é tão macia. Não é dura como a semente de graviola ou jacapinha, ela é tão macia quanto isso. E o chá da omburana, para quem não sabe, é melhor do que remédios incomprimidos, como dorio, doflex, espirona, para dores de cabeça. Isso aqui praticamente é o melhor comprimido para dor de cabeça natural, ou uma semente. Você pega a semente, bota na unha assim como eu fiz, olha, aqui um alguemolinho, olha, aperta assim, uns pedacinhos, despedaça. Coloca aqui, olha, em um copinho de água, dois copos de água, depende se você quer mais forte ou mais fraquinho, porque ele tem um sabor bem amargo, mas só apenas uma semente. Faz o cházinho e bebe, eu juro que sua dor de cabeça vai sair. Melhor do que comprimido, que ele pode gerar úlcera, gastrite e problemas no fígado e no intestino. E aqui não, natural, almburana direto das árvores, não tem óleos essenciais que vão te beneficiar para melhor.